Olá, amiguinhos! Aqui quem fala é o dia do canal Encanador Chaparro. Eu trouxe vocês pra um vídeo um pouco diferente do que vocês estão acostumados. Eu consegui uma entrevista com o Sam Rivera, o gameplay producer, o desenvolvedor do gameplay do FIFA 16. Eu tive a oportunidade de fazer uma entrevista com o Sam Rivera, que pra quem não conhece, é o produtor aí, ele é desenvolvedor de gameplay do FIFA 16, cara. E foi uma entrevista super legal que eu consegui fazer com ele, consegui fazer aí 4 perguntas pra ele. E é isso que eu tenho que trazer aqui pra vocês hoje, tá? Antes de eu fazer a entrevista, de novo, eu quero agradecer aqui o Ale, que sem ele eu não teria conseguido nem entrar na BGS. Ele me cedeu lá credencial através do pessoal da Warner, ele conseguiu pra mim, pro Jonas, pro Xamã, conseguiu credenciais pra gente pra todos os dias da BGS. E ele também me conseguiu essa entrevista sensacional, eu consegui fazer aí com o Sam Rivera. E também eu preciso agradecer o Fred Vasquez, é isso aí, outro youtuber aí, parceiro nosso, que eu conheci também lá na BGS, já conheci ele antes, mas conheci pessoalmente lá na BGS. E ele me emprestou a câmera e o microfone dele pra eu poder fazer essa entrevista aí com o Sam. Eu só tenho essa câmera que vocês estão vendo aqui, não tinha levado o microfone, então minha entrevista ia ficar um pouquinho pior. Ele me emprestou a dele, que é uma câmera espetacular, ele tem um microfone muito bom também. E eu consegui trazer um vídeo com uma qualidade muito melhor pra você, graças ao Fred Vasquez. Então, muito obrigado, Alan, muito obrigado, Fred Vasquez. Se você não conhece o canal do Fred, tá aí na descrição, vá lá, se inscreva, é fantástico os vídeos que ele faz, é muito bom mesmo a edição que ele tem. Então vá lá, se inscreva, tá aí na descrição. E o Alan também, se você quiser, se inscreva lá nos campeonatos da arte virtual, é a maior comunidade de FIFA do Brasil lá de campeonatos. É sensacional, eu recomendo muito que vocês se inscrevam pra jogar os campeonatos em prêmios excelentes. Também o link tá aí na descrição, lá pra você se inscrever no arte virtual. Mas chega de eu chupar a bola dos dois aí, de eu agradecer os dois. Vamos lá, vamos pra entrevista que eu fiz aí com o Sam Rivera. A primeira pergunta que eu fiz pra ele já foi uma pergunta que eu sei que a maioria do pessoal quer ouvir, já que o quesito é gameplay, que é o seguinte. O patch que saiu agora e o último patch que saiu pro FIFA 16, realmente eles mudaram alguma coisa no pace. So, the patches are mainly for fixing bugs. In this case, I've already had the same question before, we didn't change anything on the pace of the game. And believe me, I'm a gameplay producer, and I know everything that went in there for gameplay, and it was just bugs, mainly for the goalkeeper, so it's more solid goalkeeper, less bugs. we are very happy with the pace of the game. Now and before, we didn't change anything. In a long time, in a long time. What is funny is that some people say something, and then everybody believes it and tries it. So that's what it is. It's just something that people believe, but it's not true. A segunda pergunta que eu fiz pra ele foi sobre os goleiros. Ano passado a gente sabe que os goleiros estavam bem ruinzinhos, cheios de bugs, e esse ano eles vieram bem melhores, e até bons demais, se é assim que eu posso dizer. Então foi isso que eu perguntei pra ele. Perguntei qual foi a atenção que eles tiveram nos goleiros, qual foi o tipo de mudança que eles fizeram, e se ele também acha que os goleiros, às vezes, estão um pouco irrealistas, no ponto de eles estarem bons até demais. Last year it was a buggy, because it was our first year with the rewrite of the goalkeeper, new animations, new system, new code. This year we spent a lot of time fixing all those problems, now it's much more solid. I, as I said, I have played 50 games at home, and did not see any single bug. It's really cool. Now, I agree that sometimes it could be a bit, some saves are super, super, super good, and happen maybe a bit too often, but that's something that we were aware of, and we tried to tune, but it's not easy. To have a right balance between shooting and the goalkeeper, FIFA 15, there were many games where I scored like 7-5. That's not super realistic, so we wanted a better balance between the attackers, and the defenders, and the goalkeeper, so we decided that that was a good balance for FIFA 16 in general, and when I play, I can see bugs, I can see stuff, but the balance, the general experience when the game finishes, it's really, really, really close to reality. The third question I made was about how FIFA 16 this year was focused much more on the realism, if he thinks they had to take a little bit of the game to focus more on the realism. I don't think we're giving up the fun. I think we are actually more fun, but in order to get there, you need to put a little bit of effort, but I think that that's like in every game, because at some point, FIFA 15, it was, ah, the effort was just to dribble. This year, we wanted a bit more effort, not only dribble, also in passing, because now the interceptions are better. You can see players intercepting balls, so sometimes you have to be very fast thinking, okay, I'm intercepting this ball, I need to pass, but I need to pass to somebody that is free, otherwise somebody else is going to intercept it. So that thinking needs to happen, and before I did it. I agree that more thinking is more difficult. We're very happy, we don't think, we think the game is more fun, for sure, it's definitely more fun. It just needs that little push at the beginning to make it, to make it better. E a última pergunta que eu fiz pra ele foi sobre a defesa. Eu perguntei pra ele aí como esse ano a defesa melhorou de um jeito inacreditável, tá muito melhor. a inteligência artificial quando você não tá controlando o jogador de defesa, tá muito melhor e tá muito mais aí confiável. Então eu perguntei pra ele qual foi aí o método que eles utilizaram pra aí conseguir mudar essa defesa tão drasticamente de um ano pro outro. Eu posso te dizer, o processo começa com a jogador de defesa que ele vai melhorar. Não é tão fácil, mas nós discutimos com nossos produtores, vamos nos foros, sabemos o que as pessoas querem, porque as pessoas, exatamente o que nós percebemos, as pessoas estão dizendo, e então nós comemos com a melhor maneira de melhorar. E é por isso que decidimos três coisas. A primeira coisa é a defesa de agilidade, que é no sistema locomotivo, como o cara vai responder, ele vai ser mais rápido do que você está controlando. A segunda coisa é a defesa de uma unidade, que é como os seus parceiros voltam. É exatamente o que você disse, quando você perde a bola, eles voltam logo. E a última coisa é o sistema de atacamento. Agora, você pode ver as animais, você faz um pouco de atacamento quando você está sprintando, e depois o jogador desliza no meio por três metros e depois toca a bola. Então essas coisas foram mudanças. Agora não é só sobre atacamento, é também sobre a dependência. parte do desenvolvimento, parte do gameplay, que é o que o cara sabe, é o cara que mais sabe sobre isso lá dentro da EA. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Por favor, não esqueçam de me ajudar aqui com aquele monte de joinha para a gente divulgar bastante esse vídeo aí, para quem sabe a própria EA ver esse vídeo. Mas é isso aí, tá, pessoal? Muito obrigado para vocês. Espero que vocês tenham gostado da entrevista. Deixem os comentários aí o que vocês acharam, o que vocês acharam das respostas, das perguntas, se vocês tinham outras perguntas que vocês gostariam que eu fizesse para ele. Mas é isso aí, tá, pessoal? Eu vou ficando por aqui. Um abraço para todo mundo e até mais! Tchau, tchau, tchau!